Gente, hoje eu tô aqui com o meu amigo Luciano Zarfi, sou fã dele, grande ator, empresário, pai, amigo, que tá com a cantora, a mulher dele atual. Fala, Luhana. Luhana, que faz sucesso, canta, encanta, um canta e outro trabalha. Dá beijo, dá beijo, dá beijo. Como é que tá sua vida amorosa com ela? Como é que faz? Oito anos de casado já. Maravilha. Dois moleques lindos, Davi e Mikael. Quatro e cinco anos. Parou, fechei a fábrica, chega. E a primeira, a primogênita é a Internacional Sasha, que você ama. Sasha, 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 Sasha. E a sua, Xuxa, conta da Xuxa, tá tudo bem entre vocês? A gente tá super bem, sempre foi assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que é muito importante, cara, eu sempre falo, é muito, eu acho muito feio quando você vê um casal que, enfim, que não deu certo. Você ficou quanto tempo com a Xuxa? Entre indas e vindas, uns 14 anos. Muito tempo. É, mas eu acho muito feio como casal. Então você é mais tempo casado do que solteiro. O Luciano Zafir é um homem mais singer do que together. Acho que, velho, fiquei bastante tempo casado, sim. Eu acho que ele nasceu pra ficar casado mesmo. Me conta das suas produções, o que você tá fazendo fora esse reality show aqui? Filma, reality show aqui, tão filmando a gente. Ai, que loucura, YouTube, tô entrevistando o Luciano Zafir e a mulher. Ai, Juha, conta da sua vida amorosa no momento com ela, dos trabalhos. Vamos lá, acabei oráculo a peça, a gente tá, vai, volto agora em cartaz de novo. E como é que você faz pra decorar a peça? É muito difícil decorar tudo? Não, a gente começa a ensaiar com um texto tamão. Quando você, quando você percebeu, você já decorou. Entendeu? Ah, quem percebeu? Eu fiquei um mês e não decorei nada. Ah, eu quero fazer, porque eu só decoro música. Vamos fazer uma peça de novo um dia? Ah, vamos, convida. Mas tudo de improviso. Eu tinha uma amiga baiana que fez uma peça com você. Ah, é a Paula? Paula Moreno. Paula Moreno. Manda um beijo, Paula Moreno, te amo. Beijo, Paulinha. Como é que é essa peça que eu fui ver? A gente fez close, perto demais do filme antigo. Eu fui nessa peça ver. Você assistiu, você assistiu. Eu amei. É mesmo, eu lembro, eu lembro. Eu amei essa peça. Pô, foi muito gostoso. E me conta aqui como é a sua relação com a Xuxa, os seus filhos pequenos, como é educar as crianças nesse mundo totalmente tecnológico, totalmente do mundo do futuro. Como é que você faz? Eu acho que é o seguinte, tem as vantagens e as desvantagens. A tecnologia hoje, eu acho que tem muita coisa a favor e muita coisa contra. Eles perdem a ingenuidade mais cedo, descobrem a sexualidade mais cedo. Por causa da tecnologia? É, eu acho que sim. A ingenuidade também? Perde a socialização, quer dizer, eles não conversam entre eles. Graças a Deus, os nossos adoram conversar, conversam com todo mundo. Eles sabem o nome de todo mundo do prédio, dos nossos vizinhos, dos porteiros da escola. Você vê adolescente, quantas e quantas vezes você vê numa mesa quatro meninas sentadas e ninguém olhando, batendo papo. Tá todo mundo assim, ó. Você vai no jantar, tá todo mundo no telefone, ninguém fala. É horrível. Sai desse telefone, né? Coisa chata. Mas o que vocês amam mais fazer na vida, Luciana? Luciano e o Rua? E Lua? Lua e Lua. 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 O que vocês se conheceram? Na casa do Amigo em Comum. Que legal. Foi muito legal. E manda beijo pra Mariana, minha filha, e pra Fernanda. Beijo, eu ainda não conheço tua filha. Amo vocês, beijo pra Mariana. Eu vejo a criança, foi quando eu vim pro Rio, acho que muito tempo atrás, ela era criança. Então, se eu a vir hoje, eu provavelmente não vou reconhecer. E o que vocês amam fazer mais na vida? Fora um... Ai, que loucura. O que vocês amam? Eu amo cantar, mas... Cantar, profissional, cantar. E você, o que você mais ama fazer? Assistir ela cantar. Ah, mentira, boa. Fala aí, alguma coisa de forma. O que você faz no trabalho? Ficar com as crianças também, que é muito gostoso. Tá trabalhando em quê agora? Cara, eu tô fazendo um monte de coisa, não. Eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô fazendo... Muito reality show, beijo, beijo, beijo. Depois tem que fazer comigo também. Muito alto astral. Eu tô fazendo também, eu tô trabalhando com um projeto educacional da Melhoramentos. Que cria o hábito da leitura e faz você ter a compreensão. Porque não adianta você ter vários projetos educacionais, só que você... Você tem preguiça, você tem que ler, meter a cara. Tem que ler o hábito da leitura. Tem que ler. E hoje em dia, tá indo embora. Então, é muito legal. Tem quem ama ler muito mais inteligente do que quem não ama ler. Desenvolve imaginação, enfim. O vocabulário cresce. Cultura, criatividade, trabalho, meta. E depois só tecnologia. Aí eu saí da televisão por dois anos pra me dedicar a outras coisas. Qual era a sua televisão? O Record? Eu fiquei na Globo primeiro, depois eu fiquei dez anos na Record. Um tempão. Parabéns. Obrigado. Aguentou bem. Eu fui bem tratado, eu não vou cuspir no próximo vídeo. Eu fui bem tratado. Bem Macedo? Macedo. Bem Macedão. Bispo Macedão. Bispo Macedo. Beijo, Bispo Macedo. Contrada a gente aí pra um live show. Adoro. Adoro. Record. Record, Bispo Macedo. Bispo Macedão. Bispo Macedo. E agora, como você cuida da sua vida espiritual? Eu acho muito importante. Do seu bem-estar, da qualidade de vida, do seu trabalho sexual? Ah, isso é maravilhoso. O trabalho sexual, graças a Deus, tá bem. Tá bem, tá bem, Lô? Arrasando. Dois filhos em cima, linda de montar, casal maravilhoso, parabéns. Qual o momento mais relevante na sua vida espiritual? Mais relevante? Deixa eu ver. Pô, eu acho que todo momento... Eu acho que o nosso medo dos meus filhos. Não tem nada mais divino do que você... E você teve uma filha linda, Sasha, e dois filhos. Maravilhosos, os três, cara. Quando um filho nasce, a gente sente a presença de Deus dentro de casa o tempo inteiro com aquele neném. É a coisa mais linda do meu filho. Eu não sei se a gente teve muito disso, Tim. Eu nem... Assim, eu acho que a minha fé firmou só em Deus mesmo, assim, eu era agnóstica durante muito tempo da minha vida, né? Aquela pessoa que não sabe dizer se existe ou não Deus. E depois que os moleques nasceram, depois que o meu primeiro filho nascer, você gera uma vida, eu acho que não tem como... E saudável, e com luz. E duas crianças saudáveis foram gêmeos? Graças a Deus. Não, parece que todo mundo acha que são gêmeos. Um ano e cinco meses de diferença. Tinha cinco meses o Davi, eu engravidei de novo. Ai, que engravidou bem, hein? É. Agora me conta. Vocês já viajaram muito o mundo inteiro. O que vocês já comeram de esquisito? Vamos contar para o público, vai, que loucura. Nossa, você já comeu espeto de insetos com barata. Eu estava no Japão. No Japão também tem? Eu achei que era só na Tailândia. Não, no Japão. No Japão tem? Conta no Japão, você gostou? Eu estava numa feirinha, estava numa feirinha. Você gostou do Japão? Gostei, gostei. Você voltaria lá? Eu, na época, fui a trabalho muito, então eu não aproveitei. E Tailândia você foi? Não, para a Tailândia eu não fui. E comer essas coisas ruins aonde? Eu não ia no Japão, comi barata, comi besouro e comi escorpião. Escorpião parece seri. É gostoso. Ai, que nojo. E barata, ele comeu barata. Barata é o seguinte, na hora que você dá aquela mordida, você dá aquele líquido. Crack? E você estava pagando promessa? Não, foi aposta. Aposta. Eu não sei perder, cara. Não sei perder. Ninguém fala assim, aposta que você não faz. Aí fica, né? E qual é o lugar que você e a Lu gostariam de ir que ainda não foram no mundo viajar? Eu quero levar ela para o Taiti. Taiti, bora, bora. Quero levar ela para lá, cara. Para a nossa próxima viagem, se Deus quiser. Qual o seu maior desafio, Luciano, desafio? E qual o seu maior sonho? E a Lu também. Posso te falar, cara? Depois que eu tive os meus filhos, meus sonhos são tudo para eles, sabe? Eu só penso literalmente. Claro que eu tenho coisas profissionais que eu quero realizar, que eu quero futuramente um dia conseguir montar uma fundação para ajudar as crianças, os idosos. Mas eu, hoje em dia, a gente vive num mundo tão... Eu não estou tranquilo. Porque é tão difícil educar, é tão difícil você cuidar dos filhos, você vê que está tão violento. É tanta coisa ruim que tem por aí, tanta gente louca que me assusta muito. Não é uma loucura do bem, é uma loucura do mal, cara. Me assusta muito, sabe? É violência. Então, meu sonho é que eles cresçam o mais longe possível disso, ou então que a gente consiga mudar um pouco, fazer uma diferença, sabe? Todo mundo fazendo uma diferença melhora o mundo. Que sejam pessoas do bem, sabe? Esse é o meu grande sonho, sabe? É... Eu já estou no segundo tempo agora, sabe? A gente vai viver muito ainda, mas eu já passei... Tem que viver com qualidade agora, viver bem. Sim, sabe? O meu sonho é passar o máximo tempo com meus filhos. Ah, acho que o meu sonho é, tipo, uma coisa praticamente impossível, que é paz e felicidade total, assim. E seja como for. Só é impossível que ainda não foi realizado, morrendo. E qual o trabalho que você mais gostou de fazer? Novelas, teatro, cinema, programas de entrevistas? Pô, eu sou apaixonado por teatro. Teatro, né? Eu sou apaixonado. Cada hora é uma coisa diferente. É cada... Aquela que eu fiz com a Paula Moreno, adorei. É a Closer, que a gente fez... Foi feita a primeira peça, depois... Então você está gostando mais de teatro, ultimamente. Eu sempre gostei mais de teatro. Mas tudo é atuar. Atuar é uma delícia. Por quê? A gente tem a oportunidade de viver diversas vidas numa só. E eu posso ser do Mauro um bandido, posso ser um arquiteto, posso ser um administrador, posso ser um puta louco, posso ser um puta careta, posso ser o que for. Então a gente acaba estudando. Então você absorve umas coisas do personagem que ficam em você. Você empresta coisas suas. É um tesão. Não tem zão a fazer o que você gosta. Viu, Luciano Zafir? Parabéns. É isso aí. Faz o que gosta. Tem que fazer o que gosta. Manda um beijo pra Bete Zafir. Amo a Bete. Bete Zafir, a gente te ama. Minha mãezona, querida. É, mais ou menos, mãe. Como você concilia a sua vida profissional com a sua vida apaixonada? Cara, está complicado. Com a vida profissional com a vida pessoal, é diferente. Está complicado, né? Eu estou trabalhando pra caramba, estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, estou cansado, estressado, estou nervoso. Mas a primeira coisa que eu faço é tentar chegar em casa. Está todo o Brasil estressado. Ai, que loucura. É, por isso que eu tenho inveja dessa mulher aqui. Ela está sempre rindo, tranquila. Ele me adora. Ela ama essa mulher. Ela tem aquele negócio. É, exatamente, cara. Ela tem mesmo, porque ela fala o que pensa, não está nem aí para o nada. Quem é? Mas agora tem mais jogo. Agora o documental já tem mais jogo de cintura e também... Não tem, não tem. Você não dá nada para ninguém. Tem jogo de cintura e também aquele outro negócio. É, eu sei. Mas, pô, eu acho sensacional, cara. Falar o que pensa. Você sempre foi assim. Por isso que eu sempre... Eu também sou assim, Narcisa. Eu tento ser sempre... Quando vocês sentem raiva de alguma pessoa, como facilizar com esse tipo de sentimento? O que acha da polarização dos sentimentos que o que vem ocorrendo nas redes sociais? Cara, eu ignoro total. Teve uma época que eu já fui... Já não teve raiva de alguém? Você também. Eu também. O que vocês fazem para ignorar? Eu tento responder sempre de uma maneira educada e no final sempre, sabe, fica com Deus, uma coisa assim, mas eu dou umas zoadas também, que é para me sentir um pouco melhor. E aí acaba que quando eu começo a zoar, a galera que me segue, que gosta de mim, começa a zoar atrás de mim também, direto. Então eu não preciso nem fazer muita força, entende? Só que sem zoando e sendo educada e com carinho e tal, eu acabei conquistando. Para passar raiva, acabar com a raiva. Eu acabei conquistando várias pessoas que tinham raiva e que eram haters meus, eu acabei conquistando e hoje em dia são meus seguidores e gostam de mim e a gente é amigo, sabe? Eu prefiro ignorar para o total. Eu respondo. Gente, Entertainment, canal Ai Que Loucura, YouTube, Luciano Davi e Lu, e falam, dê um recado para os fãs de vocês. Primeiro, obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar o nosso trabalho, o meu e da minha esposa. Muito obrigada, gente. Grande cantora. A gente ama muito e sem os fãs a gente não seria nada, né? O artista precisa de fãs. Beijo, fãs. Beijo. We love you, fan. Ike fan. Ike Entertainment. Agora um sonho para você e para sua mulher. Um sonho. Um sonho. Bom, primeiro... Que nossos filhos sejam muito felizes. Nossos filhos sejam muito felizes, quando digo nossos, meus três. E também eu gostaria muito, se eu tivesse a possibilidade, de fazer uma baixa de uma fundação, ajudar crianças, idosos. É verdade. A gente tem esse sonho. Na vida. Eu vejo, é... Ação social. Ai, que ação social. Um herói para você e para o Luciano. Bom, eu acho que o nosso primeiro herói é sempre o nosso pai, né? É, seu pai dá vivo? Não, infelizmente, não. Adorava ele, meu irmão. Hoje a dia eu vou ficar com o Márcio Luter King. É, isso é bom. Márcio Luter King, muito bom. Um vilão. Um vilão, cara. Entertainment, é? Entertainment. Ed for Love. Um vilão. Adolf Hitler. O Dett Heutmann. É. Adoro. O que tira o sono de vocês? Acho que a violência de hoje em dia que a gente vive. Esse mundo aí está meio preocupado, cara. Ainda mais que você tem filhos pequenos, você pensa no que eles... Eles vão encarar pela frente, ele dá um medo. Dá um medo, né? E o que dá o sono? O que te dá sono? Me dá sono, cara. Um papo chato. Um papo chato me dá sono. É, né? A gente começa a falar muito de si. Te usa como psicólogo, gente que te usa como psiquiatra. Acha que você é o quê? A psiquiatra deles? Uma qualidade sua aí da Luciano, da Lu? Uma qualidade? Eu falo uma sua, você fala uma minha, pode ser? Tá bom. Dê ela paciência, porque me aguenta. É, você também tem paciência comigo. Um defeito. Tô meio a gula. Gula, você come muito? Uma textura. Tudo você faz muito. O meu defeito é a dificuldade da rotina e de disciplina, porque eu gosto... Você gosta de usar. Mas tem que ser, chega uma hora que a gente tem que ter disciplina e rotina e eu tenho essa dificuldade. Eu gosto de ficar acordada até de noite, dormir de dia, assim, tipo, tá com meu violão. Exatamente, mas tem que ter a disciplina. Entertainment. Um defeito. Um defeito. Defeito eu não falo, não. De jeito nenhum. Já botou a qualidade? Um defeito seu? O meu defeito, meu. É que você fica chato quando eu tomo uma morada. Eu fico chato quando eu tomo uma morada. Todo mundo fica chato quando eu tomo uma morada. Mas você fica chato pra caralho. Pra caralho. Eu fico chato pra caralho quando eu tomo uma morada. Muito, muito. Só um defeito meu. Só um? Uma brincadeira. Uma cidade. Rio de Janeiro. Ai, que loucura. Um ai, que loucura na vida de vocês. Ele. É, ela, claro. Um ai, que loucura são vocês. Ai, que loucura são nós três. Você, ai, que loucura. A vida, ai, que loucura. Adoro. Agora, não saio de casa sem? Sem celular. Uma loucura inesquecível, Lu? Uma loucura. Tem tantas meninas que é difícil escolher. Luciano Lazafir é? Maravilhoso. E a Lu é? Por a minha mulher, por sempre. Ai, que delícia. Parabéns. Muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Ai, que loucura. Agora, eu vou te perder. Vamos fazer foto. Presente, gente. Vai pra você. Tomara que eu tenha acertado. Ai, que legal. É linda, amor. É linda. Feminina. Da Ipanema. É, 39 Ipanema. Gente, muito obrigada pela entrevista. Inscreva-se no canal. Ai, que loucura. No YouTube e no E-Entertainment. Ai, obrigada. Ai, interténment. Como é que é o meu Instagram? Meu Instagram é a Cisate. Qual de vocês? O meu é o desafio oficial. E o meu é o Luhana. L-U-H-A-N-N-A oficial. O Luhana oficial. Grande cantora. Grande empresária, ator. Inacisa. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Ai, que loucura. E o meu é o desafio oficial.